Meu nome é Daniela Colares, eu sou da área de comunicação da Embrapa Agro Energia e nós estamos hoje aqui na feira mostrando o nosso projeto Mover, que é meu óleo, pide energia renovável. A gente quer falar para toda a sociedade, as pessoas não jogarem óleo de fritura na pia, né, no ralo. Esse óleo dá grandes problemas de entupimento, as companhias de água, elas têm grandes problemas de cinto-pico, usando produtos novos, né, pelo cinto-pico. E a gente quer pegar esse óleo de fritura e transformar em biodiesel, que é uma energia renovável, né, é um combustível líquido, que ele é misturado ao diesel, que as pessoas levam os ônibus, os caminhões para abastecer o rosto. E todo esse diesel, ele tem que ver o diesel misturado, que vem de plantas e de gordura animal.